As resinas compostas são as mais promissoras descobertas, são a mais promissora descoberta da odontologia nos últimos tempos, e o material mais estudado desde a década de 1960, do século passado, quando Bowen descobriu o BGMA. O BGMA é um de metacrilato, matriz orgânica, que apresentava inúmeras vantagens sobre os outros materiais restauradores. Dentre as opções abaixo, indique a que representa a maior desvantagem desse material, da resina composta, ainda mais considerando aqui a matriz orgânica. Então a adesividade, não. Eu tenho adesividade de estrutura dentária, por conta dos sistemas adesivos. Estabilidade de cor, também não. Então, resinas compostas são aquelas que melhor têm estética em relação à superfície do dente, né, propriedades estéticas. Quando eu comparo com amálgama, ele escurece, né, com outros materiais anteriores à resina, cimento de um número de vidro, por exemplo, acaba também manchando. E D, né, os preparos conservadores. Aí é uma vantagem, né, quando eu utilizo resina composta em comparação com os preparos para amálgama, muitas vezes eu preciso estender preparos para amálgama para trazer retenção mecânica ao preparo, ao material restaurador. Já a resina, eu consigo fazer preparos mais conservadores, e isso é bom, porque preserva a estrutura do dente. Então, a única desvantagem maior aqui é a contração de polimerização, realmente, que ainda continua sendo esse desafio no material resinoso. E aí, outra pergunta parecida também, que eu vou passar bem rapidinho, porque eu tenho praticamente as mesmas alternativas, né, mas só para vocês verem que realmente essa questão da contração de polimerização é algo que pode estar na prova, né, já tem duas questões parecidas aí. Então, lembrem-se de dar uma revisada nessa parte. Então, as resinas compostas são indicadas para todos os tipos de cavidades. Para cada tipo de cavidade, se deve utilizar a resina melhor indicada. Qual, de novo, mas eu pergunto, ó, qual a maior desvantagem do uso de resinas compostas? Adesividade, poucas opções de cores, dificuldade de inserção na cavidade, né, na verdade, eu consigo manipular bem a resina, né, não tenho tempo de presa ali, e tenho tempo de presa a meu favor, porque eu só preciso polimerizar, né, então consigo controlar. E a contração de polimerização, que eu falei para vocês, que era o maior desafio, né. Ainda sobre resinas, as resinas compostas são formadas por matriz orgânica, carga inorgânica e um cilano como agente de união entre ambos, que a gente acabou de ver. A matriz orgânica é basicamente formada por, aí eu tenho aqui, né, bis-GMA, o que que eu poderia confundir aqui, ó, que a gente viu lá na composição das resinas compostas, o bis-GMA e o tag-DMA. E-D-GMA não existe, e deg-DMA também não, né, então poderia confundir. Tanto o tag-DMA quanto o bis-GMA são monômeros resinosos, né, de metacrilato, que compõem a matriz orgânica. Então, assim, se eu for considerar essa questão, ela é meio, tem também um, poderia entrar com recurso, talvez. Porque tanto o bis-GMA quanto o tag-DMA são componentes da resina composta, tá. Se eu for considerar, né, se eu imaginar que o, quem fez essa pergunta queria um monômero que tem maior concentração na resina, na composição da resina, é o bis-GMA, né, tem maior quantidade de bis-GMA do que o tag-DMA, mas, né, são dois monômeros presentes na matriz orgânica de uma resina. Então, tem algumas questões ali ambíguas, né, que eu poderia, talvez, entrar com recurso nessa questão também. Sobre financiamentos dos recursos do SUS, é correto afirmar. Alternativa A. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais a serem movimentadas pela direção nacional. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a sua receita estimada, independente da lei de diretrizes orçamentárias, os recursos necessários à realização de suas finalidades. Outras fontes de recursos serão destinadas ao SUS, tais como ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações de capital e rendimentos de capital. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão financiadas por recursos exclusivos do SUS, em relação ao financiamento. Se essa daqui está um pouquinho mais difícil, o que vocês colocaram aí? Vamos começar da D. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão financiadas por recursos exclusivos do SUS. Não. Também pode ser financiada por recursos privados. Vocês vão ouvir em algum momento sobre a PPP. São financiamentos provenientes de recursos privados. As empresas privadas que financiam desenvolvimento científico e tecnológico. não é exclusivo do SUS. Não é recurso exclusivo do SUS. Também podem ser de empresas privadas. Vamos lá, Ná. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais a serem movimentadas pela direção nacional. As receitas geradas no âmbito do SUS, elas podem ser creditadas diretamente em contas especiais, mas de acordo com o ente federado. Então, por exemplo, as receitas geradas pelo município ficam no município. As receitas geradas pelo Estado ficam no Estado. As receitas geradas no âmbito da União ficam na União. Não necessariamente ela é movimentada pela direção nacional do SUS. Exatamente isso. Exatamente isso, Val. Diretamente está confuso, mas é isso que está errado. Não é movimentado especialmente pela direção nacional do SUS. Depende de onde foi gerada a receita. O orçamento da Seguridade Social destinerá o Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, mas ela é dependente. O orçamento da Seguridade Social vai depender das leis de diretrizes orçamentárias, para que os recursos sejam acessíveis ao SUS. A alternativa C, outras fontes de recursos serão destinadas ao SUS, tais como ajudas, contribuições, doações, donativos, alienações de capital e rendimentos de capital. O rendimento de capital está correto. A alternativa A está errada, porque as receitas podem ser no âmbito municipal e estadual. O orçamento da Seguridade Social é dependente da LDO, que são as leis das diretrizes orçamentárias. E as atividades de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, elas não são financiadas com recursos exclusivos do SUS. Elas também podem ser financiadas com recursos das PPPs, parcerias públicos-privadas. Lembrei o que é PPP. Legal, gente? Dúvidas até aqui? Olha essa daqui. Uma família uniparental é composta de... Alternativa A, dona de casa, marido ou companheiros e filhos. B, dono da casa ou dona da casa e filhos. Dona de casa, marido, filhos, parentes e amigos. D, pessoas que moram sozinhas. Uniparental quer dizer que você vai ter um único indivíduo que faz a função de dono de casa. Uniparental, uma parte dos parentes, tá? Uma parte. Uniparental, uma parte dos parentes. Uma família uniparental é que só tem um dos pais. Conseguiram entender? Família uniparental é que tem uma parte dos pais. Uma pessoa só que tem a função de pais. Resposta B, dono de casa, dono da casa ou dona da casa. Curuá, Pará, 2013. Um paciente apresenta manchamento sugestivo de cárie na região mesial do dente 35. A técnica radiográfica para o correto diagnóstico conhecido como... Ó, atenção. Mesial do dente 35. Se é mesial, eu estou falando de uma face proximal. Se eu estou falando de uma face proximal, eu vou utilizar a interproximal. Fácil. Extremamente fácil. para você, eu e todo mundo acertar junto, lindos. Muito fácil isso aqui. Está mais fácil que empurrar a beba de ladeira. Mais fácil que fazer pudim ficar molinho. Né? Muito simples. E aí, preste atenção, que foi até uma questão que o José Alves colocou aqui, ó, no chat. Por vezes, pessoal, eles podem colocar como bitewing, para não ficar uma coisa tão clara. Entendeu? Então, eles vão lá e, em vez de colocar interproximal, colocam bitewing. Aí você fala, putz, se fosse interproximal, eu acertaria. Que droga. Interproximal e bitewing são sinônimos. Tá? Então, se não tiver interproximal, tiver bitewing, essa é a correta. Ah, Paulo, mas eu não consigo ver com uma técnica periapical do paralelismo do WC3? Você consegue. Mas lembra que pode ter a sobreposição das cristas marginais? Então, uma que não vai dar a sobreposição das cristas marginais é justamente a interproximal. Alternativa D, de dentina. Beleza? Mais uma aqui, ó. Rio Maria, Pará, 2013. Para pesquisas de carne, observar as estruturas dentais e a adaptação de restaurações e coroas nas faces mesial e distal dos dentes posteriores por meio de uma só radiografia, tanto para os dentes superiores e inferiores, a técnica radiográfica indicada é a... Aqui em São Paulo, a gente tem um ditado, um jargãozinho, que a gente fala assim, meu, isso daí é mamão com açúcar. Parece que a mamãezinha foi lá, descascou o mamão, cortou em cubinhos, jogou açúcar, o seu único trabalho é pegar, colocar na boca e mastigar, rapaz. Você está com a faca e o queijo na mão. Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando, ó, pesquisar cáries, observar as estruturas dentais e adaptação de restaurações na face mesial e distal dos dentes posteriores. Que técnica é essa, pessoal? Interproximal. Não tem nem o que pensar. E, de novo, se a inveja interproximal estivesse ali bitewing, essa é a técnica. Corra para a interproximal, corra para a bitewing. E aqui, pessoal, uma situação bem importante. Vocês estão vendo que ele está falando aqui, ó, de dentes posteriores. Se fosse em dente anterior, pessoal, aí nós tínhamos que pensar numa técnica periapical. Dente anterior não tem interproximal. Não tem técnica interproximal. Não tem técnica interproximal. Lembram disso? Dente posterior tem interproximal. Dente anterior, não. Beleza? Vamos mais uma aqui. e garapé-mirim para 2009. Para se observar as estruturas dentais mais próximas do tamanho real ou pesquisar pequenas alterações nas regiões periodontais e periapicais, a técnica radiográfica indicada é... Pessoal, por favor, leiam a questão inteira. Por que eu estou falando leiam a questão inteira? Porque até esse momento eu ia pensar que era técnica interproximal. Porque, ó, para se observar as estruturas dentais mais próximas do tamanho real ou pesquisar pequenas alterações nas regiões periodontais, até aqui, encaixa com a interproximal. Só que depois ele fala assim, ó, hiperiapicais. Se ele falou de hiperiapicais, cai por terra o cruzal, cai por terra interproximal. Porém, ele deixa uma dica bem válida aqui, ó. Próximas do tamanho real. Próxima do tamanho real entre bissetriz e paralelismo? Paralelismo. Lembra que tem menos distorção? Que aquela distância de 40 centímetros me dá uma imagem mais fiel? Mais próxima da realidade, com menos distorção de imagem? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C de semento. o que 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 o